E aí pessoal, tá sujo, tô de volta, mais um vídeo sobre eletrônica, batidinha na sujeira. Esse aqui é o tunerzinho da Aiko do System 3000, o DT3000, é um sintonizador AMFM, bem legalzinho, tem mostrador digital e tá bem sujo. Esse também, já tem dono, não é pra alguém que sabe restaurar melhor que eu, mas ele foi, ele veio né, com o cabo cortado também, que tava no ferro velho. Vou trocar o cabo, testar, limpar, ver se eu consigo fazer ele funcionar, beleza? Desmontar ele pra limpar. Então pessoal, tá aqui na bancada, a frentezinha dele, Aiko 173000, tuner DT3000, é o modelo dele. Ele tem um sintonizador que mostra a frequência aqui, isso é uma coisa, ela é bem nova na época, 1981. No esquema tá anotado 1981, o esquema dele. Tem um medidor de nível também com LED. Aqui, mono estéreo, tem o mute, você silencia ele. E a banda, AMFM, aqui sintoniza e aqui o power. É isso, é um tunerzinho bem simplesinho, os controles né. Atrás, tem um bendito do conector de saída, que a Aiko resolveu usar. Que é o conectorzinho de 5 pinos. Entrada de antena, 75 e 300 ohms, tem duas opções. Tá meio enferrujado né. O cabo de energia que foi cortado no ferro velho. Antena de AM, que normalmente é ferrite. E 110 e 120 aqui. Como eu disse, como eu já disse várias vezes no canal né, eu não sou restaurador. Esse tuner, eu vou ligar aqui, o objetivo desse vídeo, restaurar o cabo de energia, ligar e ver se funciona. Se tiver algum problema também, tentar consertar. Mas não sou restaurador, mas esse sintonizador vai pra alguém, talvez no Brasil todo, seja a melhor pessoa pra restaurar um equipamento eletrônico. Então vai pra ele. Vai ô Luciano. Vou abrir, pra tirar porque eu preciso limpar isso daqui. Tá aí, vamos abrir. Olha que beleza. Tá bem sujo. Ninguém raspou o CIS. Tem esquema dele, então não faz diferença. A cordinha tá funcionando. Aqui tá o capacitor variável. Muito bonito. Pra fim de alimentação, eu acho que vai ser ligar e funcionar. Ele tá meio solto aqui, ó. No painel. Vou ter que dar uma olhada nisso aqui. O papel aqui, escapou. Tá escapando, ó tá. Meio quebradiço. HA11211. Eu ousei a MFM. Aqui, eu acho que eu sei do áudio. HA1196. No painel frontal, acho que tem uma placa com um frequencímetro e um medidor de nível. Vamos ver que eu tiro o painel. Tiro o botão. E vou tirar pra baixo. Saiu o painelzinho. Tirar pra limpar. Tá aqui O TMI-400, que é o Ceizinho do Frequencímetro, da Toshiba. Acho que tirar a parte da frente aqui, a gente vê o outro Cei. O painelzinho da frente. O outro painelzinho. Tá aqui. O Cei do medidor de nível. Aqui tem uma Coisinha de plástico, o LED, o display de LED. E os transistores de chaveamento aqui dos dígitos. Então, um, dois, três, quatro dígitos. Tem uma plaquinha aqui. O belê. E o cabo de energia que foi cortado bem aqui. Ele vai até aqui. Vai dar trabalho, trocar isso aqui. Eu vou colocar um cabo com aterramento também, né? Tirar a antena pra limpar. Aqui a antena. Tirar tudo isso pra limpar. Tá enferrujado. Mas é isso. De circuito. Transformador. Alimentação aqui. Tem um Cei de 12V. Um Cei de áudio. O Cei da MFM. Cei do Frequencímetro. Cei de medidor de nível. De recepção. Tem um mecânico aqui muito legal. Que é um redutor. Primeira coisa é trocar o cabo de alimentação. Que eu não vou mostrar aqui a troca. Porque é demorado. Mas eu vou tirar esse cabo. E colocar outro. Beleza? Eu volto quando estiver pronto. Então pessoal. Tá aqui. É montado. Eu coloquei um cabo de três. Três pinos aqui. O dono dele vai adorar. Por ter colocado a tomada de três pinos. Mas tá aqui. Vamos ligar. Display funcionou. Tudo funcionou. Então. Não teve graça. Esse vídeo. F&M. Eu tô com uma antena. Eu tô só com um cabinho aqui. Um plug de fonte de alimentação. Tem uma f&m aqui. 95.3. Vamos pegar. Tá aí. 95.3. E tá funcionando. E tá funcionando. Mono estéreo. Tá acendendo o LED estéreo. O AM e a f&m tá funcionando. O medidor de nível de recepção no f&m eu não vi funcionar. Mas talvez por causa da minha antena aqui que tá bem improvisada. Vou tentar com a M. Tá aqui o plug do meu gerador de sinais. Eu vou usar ele. Ligando. Tá aí. Eu tô em 1 MHz. Tá aí. 1 MHz. Medidor de nível no máximo. Vou reduzir a amplitude. Coloquei 1.500 agora. Bastante interferência aqui. Então tá tudo funcionando. Eu vou fechar ele e entregar pro dono. Não fiz recap que é trocar os capacitores. Só chequei se tava funcionando mesmo a MFM. Tá pegando a M pelo gerador. E como ele vai pra alguém com muito mais experiência em restauração. Talvez o melhor no Brasil nesse assunto. Então eu não vou me estender muito com ele não. Só vou fechar. Deixar aqui pro dono que pegar. Beleza? É isso aí. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Paquex. Qualquer rede social você me acha. Paquex.com.br é o blog. Vai ter fotos e alguma coisa que eu tenha esquecido. É isso aí pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.